Confessar sem medo de mentir que em você encontrei inspiração para escrever Você, pessoa que nem eu que sente amor mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração queria dar o mundo Lua do meu sertão seguindo o trem azul Cartas não olham nos olhos Foi bem mais fácil escrever Dentro de cada palavra vai um pouco no meu coração Um verso de amor não conhece a ti, Deus Nem treme na presença de quem ama Um verso de amor vai tomar o meu lugar Quem sabe ele me ajuda a confessar Você vai ler que tudo em mim pede um fim de um silêncio Que esperar já não é o bastante E vai saber que meu amor é maior que Música